A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi isto? O que é que aconteceu aqui? Eu também não estou a perceber Eu fui presente ao juiz e o gajo pôs numa fiança de um milhão de euros Um milhão? E eu pensei, tipo, nunca mais vou sair daqui Mas o gajo apareceu-me aqui agora, disse que ia pagar Assim, sem mais nem menos? E há Tiro filme, estás a ver? Mas quem é que contratou um advogado? Quem é que tem este equipe todo para tirar daqui? Eu já te disse que não sei, não faço ideia Tenta lembrar-te, o advogado não disse nada, pensa Nada Disse que trabalhava numa empresa e que tinha ficado em carrego de tratar do meu caso Ok, uma empresa, as empresas têm dor E tu a dar, eu já te disse que não sei Isto é importante, Fred, e tu já percebeste? Quem está por trás disto, certeza de que quer alguma coisa em troca? Está bem, mas o gajo não quis dar a cara E eu que não gosto de estar preso, não fiz perguntas e aceitei, ok? Não, não está ok Ô, Silvio, olha lá para mim Eu estou a olhar para ti E a portar olhar para ti há 30 anos Olha lá para mim Se estiveres na merda a afogar-te e encontrares uma tábua O que é que tu fazes? Agarras-te ela ou empurras para longe? Tu achas mesmo que a pessoa que pagou um milhão de euros para tirar daqui não vai querer nada em troca? Sim, também pensei nisso, mas... Mano, vamos bazar daqui, é sério A gente depois preocupa-se com o gajo do Guito, está bem? Agora eu quero bazar, anda lá Estou forte agora aqui